Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, é a seguinte. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Meu querido e querida, não existe coisa melhor nesta vida do que saber que há um Deus, mas um Deus que se importa conosco, que cuida de cada detalhe de nossa existência. Ele conhece cada pensamento nosso, sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, sabe das nossas angústias, das nossas dificuldades, sabe tudo o que está guardado dentro do nosso coração, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos. E o fato de ser Deus soberano, absoluto, não o torna indiferente a nós, meros mortais pecadores? Deus é amor, Ele nos ama como somos, zela pela nossa vida, dando-nos sempre tudo do que precisamos. E quanto mais conhecemos a Ele, mais nos tornamos confiantes de que Ele está cuidando de nós. E esse Deus que é todo poderoso, nos convida sempre a viver a sua paternidade, Ele deseja se relacionar conosco, apesar de nós meros mortais, pecadores, sermos muitas vezes ingratos. Ele se interessa pela nossa felicidade, pela nossa segurança, por isso hoje faz um convite muito especial, um convite de irmos até Ele, e nos tornarmos cada vez mais Seus filhos, Seus filhos amados. Se nos lançarmos aos Seus braços afetuosos de um Pai de amor que é, experimentaremos a paz, a quietude, a segurança, a proteção, como a de um bebê aconchegado no colo de Seu Pai. E saiba que os olhos do Senhor estão sempre atentos sobre nós. Seus olhos nos acompanham dia a dia e nos livra de todos os perigos. E como um Pai zeloso e amoroso que é, Ele nos tome em Seus braços, principalmente quando estamos perto de tropeçar. E Ele se mantém alerta para nos livrar de todo o mal e nos fazer avançar cada vez mais a águas mais profundas, para que possamos receber as bênçãos que Ele tem para nós, para que possamos dar passos firmes, passos seguros rumo ao crescimento e as conquistas. E quem não deseja ter um Pai assim? Portanto, que possamos receber cada vez mais este amor desse Pai misericordioso, amoroso e principalmente, que possamos retribuir esse imenso amor em palavras, em atitudes, em gestos no nosso dia a dia. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Ó Pai amado, nós estamos aqui neste momento para agradecer, por mais um amanhecer, por mais um lindo dia de vida. Lhe pedimos, Senhor, também em nome de Jesus, que nos faça permanecer na fé, mas uma fé alicerçada, firme, que o Teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e que a cada dia possamos sentir que a Tua graça nos basta. E louvado, agradecido, seja sempre o Teu nome em nossa vida. Hoje, Senhor, também lhe pedimos a Tua bênção sobre nossa família, sobre nossos parentes, sobre nossos amigos, sobre cada pessoa que está fazendo esta oração neste momento, somente o Senhor sabe da dificuldade de cada um. Abençoa os nossos negócios, as nossas decisões, os desafios e provações. Vem, Senhor, com a Tua intervenção sobrenatural, toma para Ti cada uma de nossas causas e nos conceda a Tua preciosa paz, essa paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço. Que o Senhor sempre te proteja e ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL